Cara, muito louco, velho. Eu sei que uns homens me chamar de idiota, retardado. Primeiro, né, que quem rebaixa carro, o cara já não é muito certo da cabeça, né? Ainda mais fazer essas loucuras, mas cara, cada um com a sua loucura, velho, mas é... Começando mais um videozão aqui no canal, galera. E o vídeo de hoje é o quê? Vamos gastar esses filetes, né? Se gastar esses filetes, ela baixa mais. Eu vou fazer um teste agora aqui com o carro. Estamos andando, vamos pegar um pedaço de BR ali. E eu vou fazer o famoso foguinho que a galera faz, né? Só que o seguinte, a galera faz isso com a chapa do tanque e a parte de trás do carro, né? A gente vai fazer para gastar os frizzes, então eu vou baixar o carro por completo, galera. Se vai dar certo, tomara que dê, porque eu nunca fiz e eu tomei o cabreiro. Mas vai dar boa, vai dar certo. E eu vou mostrar para vocês a central também, tá? Vou dar um spoiler, galera, para vocês, que eu não posso mostrar ainda essa central. É a central que a gente usa na Saveiro. Mas fica até o final do vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreva. E bora para lá que nós estamos chegando já quase na BR, tatão está indo aí na frente. Eu não vou conseguir filmar dentro do carro, galera, porque eu vou ter que mexer no Bluetooth da central. Então, vocês só vão ver um Reels, porque ela vai gravar o Reels que eu vou soltar para vocês lá no canal... Lá no canal não, desculpa. Lá no Instagram da altura da Saveiro, demorou? Tamo junto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vocês não têm... Vocês não têm base à loucura que é fazer isso, velho. Mano do céu. Pense, galera, o cheiro de KPO, a fumaça aqui dentro do carro. Você está doido, cara? Cara, ficou muito louco isso aqui, cara. Cara, muito louco, velho. Eu sei que uns vamos me chamar de idiota, retardado. Primeiro, né? Que quem rebaixa carro, o cara já não é muito certo da cabeça, né? Ainda mais fazer essas loucuras. Mas, cara, cada um com a sua loucura, velho. Mas é da hora demais. Cara, você está doido, velho. Mano, que da hora, cara. Você está doido, cara. Uma eternidade depois... Fala, galera. Como que eu vou colocar o cinto aqui, que eu acabei de sair de um cara ali. Galera, seguinte. Campo Largo. Acho que em qualquer cidade, né? É bem difícil quem alinha carro rebaixado, cara. Porque tem que ter a rampa lá, diferente e tal. É difícil para entrar as garras. E, cara... Eu acho que vai ter que ser... Esse alinhamento vai ter que ser feito igual o do Gol. Vai ter que ser feito... O Zóio. Aí eu estou... Estou andando agora ali na casa do Henrique. Depois eu vou lá no Tatão. Para levar um negocinho para mim. Para ele dar uma erguida também. Porque eu estou aprendendo a andar de novo com o carro, né? Porque, cara... Estou baixo, galera. Estou acertando as alturas e tal. Mas, praticamente, para vocês entenderem aí de casa... Dá para rodar sem ar, galera. Sem ar você consegue rodar com o carro. Claro, né? Ela enrosca tudo, né? E o que vocês estão escutando pegar aí é o assoalho, cara. O assoalho pega demais no chão, velho. Porque ele ainda está... Vamos colocar assim. Ele está virgem ainda, né? Daqui a pouco ele vai... Vai para o lugarzinho dele. O assoalho está chapeado. Não sei se a gente já falou isso em algum vídeo. Mas... Nossa, cara. Olha, galera. O carro está... Ele está andando baixo aqui, mano. Está andando... Um dedo de roda para dentro. Ô, professor! Encontrou o professor. Deve estar... Ele fala... Que merda, hein, cara? Olha o que esse cara está me aprontando. E gravando o vídeo ainda. E daí, galera... É... Você até perdi a linha do raciocínio agora. Tá, enfim. Está baixo. Está rodando bem baixinha. Não pega nada. O carro está andando liso. Só pega esse nosso assoalho. Mas ele vai para o lugar dele. Daqui a pouco ele vai para o lugar dele. Mas ficou top, galera. O carro é... Nossa, velho. Vou chegar ali no Henrique andando. Vocês verem a altura que está andando na traseira. Lisa, 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 galera. Ô, e o vídeo de ontem do foguinho, você é louco, cara. Coloquei no Instagram e o troço está... Fazendo sucesso, cara. Não, é da hora, galera. Turma, fica em choque, cara. Mas é normal, galera. Olha os parelhinhos aí, ó. Ó, estou lá. Quarenta por hora. E outra. Eu penso assim. Se você tem um carro rebaixado. Pode ser a altura que for. Pode ser meia altura. Pode ser andar atrapalhando o trânsito, cara. Não é comigo. Você tem que andar com o carro normal. O carro tem que estar tendendo, é normal. Vai pegar? Claro que vai pegar. Foi feito para isso. Mandar atrapalhando o trânsito também, segurando todo mundo. Isso não é legal, né, galera? Se você tem um carro muito baixo e teu carro também não consegue andar rápido. Mano, ó, faz isso aqui, ó. Deixa a turma passar, entendeu? Mano, não fica trancando o trânsito, cara. Isso aí dá até multa, velho. Eu não gosto aí, não. Então o carro para mim, ah, pega, pega. Mas tem que andar normal, velho. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aí fora. Alturinha. Ó. Estou andando nessa altura aí agora. Nem toda baixa antes andava dessa altura, cara. A frente dá para andar mais baixa, né? Só que é o que está mais ou menos no alinhamento que eu vou fazer. Eu vou alinhar ela dessa altura aí. O que vocês acham? E eu vou ter que mexer nesse para-choque traseiro, porque esse aqui é o mal do salveiro, né? Ele já estava meio desalinhado já, mas ele pega nas lombadas, né? Antes que eu perca ele, cara. Porque se perder ele perde a placa, né? Galera, estou focando mais na parte da suspensão agora, porque a parte estética desse carro aqui eu vou ser bem chato com ele, velho. Os carros vão fazer inteiro, então não tem nem o que ver. Mas, ó, tem 50 tons de cinza. Mas vamos, vamos, vou... Estou focando primeiro na suspensão, na parte mecânica do carro. Mas depois a gente vai vir para a parte estética dele. Deixa eu baixar ela toda aqui, espera aí. Abaixei o carro todo. Pode ver, ó. O frizz aqui, ó. Até deu uma maçã na caixa de ar aqui, ó. Passei numa tartaruga ontem, ó. Machucou aqui, velho. Mas eu vou rebater isso aqui, vou dar uma tintinha. Ó, esse frizz aqui, ó, já não está encostando mais no chão. Só que eu esqueci de baixar a traseira ontem, cara. Porque eu estou achando que o eixo ainda pega no chão. Mas não baixei a traseira. Aí tem que encostar no filete lá, ó. Mas vai baixar mais. Esse final de semana ela vai baixar mais. Mais uma altura aí, ó. Essa altura toda baixa, né? Nossa, está muita diferença do que era, velho. Ó, que suado da rua aqui, ó. Ficou louca, velho. Essas rodas também casaram demais com o carro, cara. Então, dianteirinha. Nossa. Top demais, cara. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem outras cenas também, vou colocar agora no próximo episódio. Por quê? Porque o primeiro foguinho que eu fiz, eu fiz errado. Eu fiz só com a dianteira, galera. Então o carro gastou o filete só a parte da frente. Então agora a gente fez o... Pra pegar a parede, né? Pra gastar inteiro o filete. Olha a altura da saveira aí, ó. Cara, ficou animal esse carro, mano. E outra, galera. Pra andar alto, pra andar todo alto, a traseira e um pouco a dianteira. Claro, não dá pra andar com 100% da bolsa, né? Mas pra andar uns 80%, o carro ficou original. E eu vou fazer um vídeo com o carro todo alto, andando com o carro, com o suporte ali, gravando tudo. Pra quê? Pra quem quiser fazer um projeto parecido também, é... Pegar de referência, entendeu? Não é pra ser o carro mais baixo, mas é pra ser um carro de uso, né, galera? Eu uso esse carro todo dia e esse carro vai rodar em média. Vamos colocar aí 100, 120 km por dia. Então, é aquilo, né? O carro foi... Esse carro aqui é pra ser usado, entendeu? Olha a jetona aí. Não tem nem o que falar também, né? Olha só, galera. Esse carro é surreal, mano. Pô, a gente tava fazendo uma cena agora. Tava fazendo uma cena. Vou colocar a foto aqui pra vocês verem. A cena da roda gigante. A gente colocou os dois carros aqui e os caras apagaram a roda gigante, velho. Não conseguimos tirar uma foto dos dois carros. Mas fiz umas cenas aí. Ficou... Ficou da hora, galera. Que top, cara. E a Saveira já rodou, hein? O que essa Saveira andou esse final de semana? Não tá escrito também, né? Nossa. Cara, tava na sede, galera, de andar com esse carro, velho. Que top, cara. É igual eu falei no vídeo anterior. Eu fiquei mais feliz dela estar rebaixada desse jeito. Aquele dia que eu comprei o carro, cara. Que agora o carro, sim, tá ficando com a minha cara. E outra, galera. Tem muita coisa. Tem muito detalhe que ainda eu vou fazer nesse carro. Outra coisa também que eu vou mostrar agora pra vocês. Os caras até lá no Instagram me mandaram. Bem assim, ó. É. Isso aí não vai durar uma semana. Vai durar mais que uma semana. Porque isso aqui, galera, eu gosto de manter o carro baixo. Na medida do possível, o carro tem que ser alinhado. Olha só. Tá tendo uma moral também lá. Ó. O para-choque, galera. Quando eu comprei o carro, outra. Ela era bem mais erguida e tava desregulado o para-choque. Então, tipo assim, não quero falar da altura. Mas, ó. Essa parte aqui do para-choque, ó. Quem tem saveiro sabe que sai. Então, o que a gente fez? Desmontou tudo. Tirou a alma aqui que tem aqui dentro. E colocou uns parafusinhos. Então, se você tem saveiro, né? Seja ela cross ou essa normal aqui, que é a trend. Você coloca os parafusos aqui e fica zero. Mas, ó, alinhamentinho, galera. Isso que... Como eu tô usando o carro, né? Amanhã talvez eu vou dar uma lavada nela. Até nem mesmo. Eu vou até passar uma cera nela amanhã, cara. Porque ela tá merecendo. E daí eu vou passar... Isso. Eu vou passar uns revitalizadores aqui, ó. Vou colar essas polandas aqui também. Desde quando eu comprei, ela já tá meio zoada. Aqui tá merecendo, né, galera? Mas tá aí, ó. Outra coisa também que eu vou comprar... Vai ser as luzes de placa aqui, ó. Não sei se eu vou colocar LED ou vou colocar a lâmpada normal. Mas eu vou trocar. Claro, né, galera? Agora a gente vai partir pra parte de estética do carro, né? Que isso aqui, a saveiro, é o contrário do Gol. O Gol eu fiz pintura, fiz toda a parte do cofre. Pra daí mexer... Querendo ou não, né, Toto? Você tá meio encolhido do frio aí? Não tá frio, não tá frio. A galera gosta de ver você nos vídeos. Aí, ó. Hoje você tá passeando, você não tá trabalhando, né? Hoje nós estamos até bonitinhos. Isso, né? Hoje você tá no traje. É, mentira, né? É. Mas eu acho que é assim, né? Pra montar um projeto, seja de qualquer carro, né? Você partir depois pra parte de estética do carro, eu acho que é melhor até pra você que tá fazendo o carro. Porque você também consegue trabalhar um pouco mais despreocupado, né? Você não corre o risco. É que nem você pintou o carro inteiro. Beleza? Tá tudo pintadinho, né? Se riscar, você sabe, né? É. Então, assim, se por acaso a gente cuida, né? Mas deu alguma coisa, depois é fácil consertar aí, né? Você viu que hoje, não sei se você tava empenhado na L200 lá. Eu coloquei a chave em cima da caçamba, louco. Caiu a chave, cara. Já pegou na lateral, mas não riscou, né? É, mas olha só pra você ver. Quem que tá assistindo o vídeo aí já interpretou, né? Galera, a Saveira, ela tá com 50 tons de cinza, mas ela vai ficar bonita. Relaxa, é. Relaxa que ela vai ficar bonita. Fechou, galera? Então, vamos finalizar esse vídeo aqui com essa cena dos dois carros baixos aí daquele jeito que a gente gosta. Fechou? Se você não é inscrito, já se inscreva. Os conteúdos com a Saveira só estão começando. e o Gol tá guardadinho. Eu vou fazer uma cena também dos dois carros, galera. Você é louco? Isso aí é sonho realizado. E pau na maca. Bora que 2024 só tá começando. Só fé e marcha. Só fé e marcha. Fechou, Datão? Tamo junto. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!